Hoje se inicia um novo desafio aqui no mundo de One Piece Eu tenho o objetivo de me tornar o rei dos piratas sobrevivendo em apenas um bloco Ou seja, isso vai ser muito difícil Então vamos começar a nossa jornada aqui no mundo de One Piece em apenas um bloco É, como vocês já viram aí no início, tudo vai começar aqui nesse apenas um bloco Eu já tenho várias opções pra estar escolhendo aqui de início Que no caso é pirata, marinheiro, caçador de recompensas e revolucionário Mas o meu desafio é eu conseguir me tornar o rei dos piratas sobrevivendo em apenas um bloco Então eu vou escolher aqui o pirata, boa, já ganhei o chapéu de pirata E minha família é Roronoa Uh, e minha raça é a Lunária também Então eu tô bem de raça e de família também A profissão, eu vou estar escolhendo o médico e ele já tem o cartaz de procurado com o Zoro Que ironia, eu sou o Roronoa e vou caçar o Zoro Enfim, então vamos começar aqui a quebrando esse bloco, né, pra tentar aumentar o local que eu vou sobreviver Então eu acho que a coisa crucial é eu ficar aumentando aqui dos lados Ai, como que eu vou sair daqui, Jesus? Onde você tá? Ai, meu Deus Você tá numa cerca? É isso aí, cara Cara, o que você tá fazendo no meu mundo, velho? Ah, não me pergunte, eu vim jogar um bloco e eu nasci em cima de uma cerca Cara, calma aí, deixa eu só então fazer uma marcação Eu vou aumentar aqui o espaço e você tenta pular, pode ser? Ai, será que eu vou tomar dano de queda, mano? Cara, eu arrisco a dizer que não, né, mano? Ai, eu espero que não, né, mas eu nem criei meu personagem ainda, cara Eu acho que você é pirata, hein, o que você é? Pô, eu sou pirata, meu objetivo é me tornar o rei dos piratas vivendo aqui nesse bloco, cara Ai, meu Deus Então só porque você é o pirata e você é o marinheiro Ah, você vai me atrapalhar ou vai viver junto? Ah, vamos viver juntos, né? Eu sou o Kobe e você é o Luffy Ah, demorou, você pegou alguma raça, mano? Mano, vou ver agora Ah, eu sou raça humana, é verdade, né? Nossa, se eu fosse Skype ou Lunari, você conseguiria pular Mas tenta pular aqui, eu acho que você não vai tomar dano de queda, não Beleza, vamos lá e vai Ai, ai Tomo Você sobreviveu, mano? Eu sobrevivi, tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo, cara Mano, eu já tenho um plano, cara A gente tem que sobreviver aqui, tá ligado? Aham Porém, esse daqui não tem espaço pra nada Eu acho que a primeira coisa a se fazer é fazer uma arinha pra farms ou fazer o modo história O que você acha, mano? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é quebrar bloco Consegue dropar os blocos aí pra mim, pelo menos, pra eu ir aumentando, cara? Valeu, mano Tamo junto, mano, eu comecei com o olho aleatório aqui também, ó Qual olho você vai pegar? Vamos ver Não sei, vamos ver Ih, toma Mano, já pensou? Uh, esse aí é o que? Do Mihawk? É do Mihawk Boa, cara Ô, eu sabia que eu sou família Roronoa, mano? Roronoa? Aham, você é qual família? Eu nem vi a minha família, calma aí, deixa eu ver Ô, cara, você não deixa eu pegar um bloco, mano Você é muito egoísta, cara Galera, eu acho que ele só me abandonou, cara Que que é isso? O cara caiu, mano Pô, mas como eu não tenho tempo pra perder, né? Eu vou continuar aumentando a ilha E olha a mensagem que eu recebo desse cara, mano Que maluco bizarro Já que eu tô sem meu companheiro Eu vou tá esticando esse daqui pra cá E desse lado eu vou fazer a área de farms Prontinho, galera Tá feita a minha área de farms Como ainda não tá nascendo nenhum mob Porque esse espaço é um pouco pequeno Um pouco não, né? É muito pequeno Tem uma forma onde eu posso tá ganhando XP Pointzamp E etc Aí tá ficando mais forte E essa forma que eu falei É pegando missão aqui do modo história E olha isso Já apareceu aqui os piratinhas Nossa senhora Espero que eu consiga derrotar eles Porque se eu derrotar esses piratas Eu vou ficando mais forte, talvez É Eu concluí a crash E eu não ganhei nada de útil E você voltou, amigo? É, eu vou ter Eu tive alguns pequenos problemas com o Enel aqui Com o Enel? É Por que o Enel? Porque eu não paguei energia pro Enel E ele curtiu da minha casa Tá, tá explicado Bom, Gabs Eu não sei qual é a sua profissão Mas a minha profissão aqui Ela é médico Então eu consigo estar me curando Tá, cara? Qual a sua profissão é? Cara, eu nem escolhi profissão ainda Pô, a gente pode se ajudar O que você faz? Pegar um cozinheiro pra dar alimento pra nós Hum, cozinheiro Tem que agachar pra mudar, né? É, agacha e muda Vamos lá, então Agachar aqui, cozinheiro? Aham Ah, eu espero que seja isso aqui É uma marmitinha, né? Um potinho de comida Isso, isso, isso Então foi Ó, aí eu dropo seringas pra você E você dropa comida pra mim É, o que eu faço pra pegar comida? Mano, você vai ter que ir lá no soquinho E apertar a profissão duas vezes Que é desse jeito E você vai estar pegando a sua profissão E toma Comida Boa, valeu, mano Agora a gente vai ter alimento pra... Nossa senhora Sua comida dá efeito Nossa, eu sou o Sandy Não, sua comida me deu força, cara Eu sei, cara Minha comida é boa Deixa eu ver aqui Agora até pra fazer o modo história Deixa eu ver Cara, o modo história A missão 1 Eu fiz com um pouco de dificuldade Vamos ver a 2 Nossa, cara Olha isso Sua comida é muito boa, Gabs Ah, eu sei, né O pai é cozinheiro profissional, mano A mãe ensinou bem Ô, Gabs, olha ali, Gabs Ah, não, tá nascendo marinheiro Aham Eu vou derrotar eles, mano Pra tá upando, cara Beleza Eu tô quebrando aqui Eu tô com bastante bloco já Cara, você acha que eu consigo derrotar eles? Porque se eu bater em um Vem todos, olha isso Ai A minha sopinha, sim Você já tomou minha sopinha? Não, eu esqueci dela Gabs É, é, é Deu ruim Calma aí Eu vou tomar sua sopa agora Desculpa, cara Eu tinha esquecido da sua sopa Tomei a sopa Nossa Sua sopa é muito boa Caraca Que isso, mano Você tem uma sopa muito boa, mano Ah, você gosta da minha sopa, né Eu gosto, mano Chega a ser um absurdo, cara Que isso Oi, cadê Ah, que eu achei o tempo aqui Deixa eu ver Nossa, Gabs Eu acho que eu vou conseguir upar um pouco, mano Você vai conseguir upar um pouco? Aham Eu consegui fazer 4 point up Vamos ver de XP aqui Consegui fazer 5 XP e 4 point up, mano Eu acho que com 4 point up acumulado Nossa, já tô no nível 6, cara Boa E eu acho que aqui o nosso bloco upou, mano Upou? Por quê? Ah Porque agora tá vindo pedra e minério E antes não tava vindo Isso é bom, cara Ô, Gabs Sabe o que vai ser melhor ainda? Ah Você tá falando de minério? Tô Olha essa caixa misteriosa Ai, meu Deus Olha aqui Olha aqui Uuuuh Quanto minério, velho Ô, Gabs Eu quero jogar um desafio pra hoje, então, mano Que desafio? O nosso desafio vai ser Nós chegarmos no nível 10 ainda hoje Ô, Gabs Aqui na frente da C O cara da CP9, mano CP9? Uhum Será que eu consigo derrotar ele? Então, isso que eu ia perguntar agora Será que você consegue? Cara, eu não sei Mas, ó Eu vou te dropar aqui um pouquinho de point up Teto pra mim Pra eu não ficar com tudo E XP É pouco, mas é o que eu tenho, tá ligado? Uh, isso aqui já ajuda, já Aqui, ó Vou usar Demorou E você tem uma sopinha aí milagrosa também? Sopinha milagrosa? Ah Claro que eu tenho aqui, ó Mais sopinha pra você E eu tenho um tipo diferenciado também Deixa eu ver Qual é o tipo diferenciado? Eu tenho essa aqui Que eu não sei o que faz Uh, será que ela é mais forte? Deixa eu ver Ela parece ser mais recheada Deixa eu ver Uh, ela é mais forte, Gabs Acho que você é um pouco como cozinheiro, mano Ó, veio uma diferente agora de novo Nossa Arroz agrega Mas mesmo assim, Gabs Vai ser impossível derrotar esse cacu, eu acho Ah, cara Eu te ajudo aqui, ó Não, não derruba, não derruba Não derruba Calma, calma Calma Tem uma estratégia, talvez Dos dois blocos Você consegue colocar dois blocos aí em algum lugar? Três blocos Três blocos Três aqui Beleza? Sai daí, Gabs Sobe Gabs, eu vou ter que dar uma olhada nele É só você subir Aê, boa Gabs, agora é só a gente farmar assim E ele foca em você Não foca não Mesmo se eu bater nele, ó Foca, foca em mim Dá pra gente derrotar ele e rachar Nossa, tá começando a nascer muito mob aqui, cara Ah, você que mais tinha que fazer Eu vou farmar Nossa, tá vendo como você é, mano? Ah, vou farmar pra nós Aumentar as ilhas, né? Não, demorou Se você for aumentando O tamanho já tá ficando bem favorável, cara Gabs, ele já vai virar Já, já, girafa, mano Vai virar girafa? Vai, olha isso aqui Ele já tá com a vida amarela Só que quando ele vira girafa Se eu não me engano A vida dele enche E a hitbox dele aumenta? Não aumenta, não? Não, acho que não Espero que não É que ele vai ficar maior, né? Ele virou girafa Não, não aumentou a hitbox E a vida dele também não aumentou Só aumentou a resistência Antes ele tava tomando 30 de dano Agora ele tá tomando só 15 Gabs, ele vai ser derrotado, Gabs Vai, vai até quase Cuidado aí Nossa, ele me derrubou Uou! Boa, deixa eu ver Eu peguei 20 point up Você pegou um pouco? Eu peguei só fragmentos, só Ah, então tá ótimo Vou fazer aqui point up Nossa, deu só dois point up, cara Meu Deus, tá difícil Ó, um pra você e um pra mim Nossa, é, tá muito difícil essa situação, Gabs Crazy, mano Nossa, tem um vendedor ali na frente, velho Vendedor? Putz, é de espada Tem muito pirata aqui também, cara Nossa, vamos... Ai, você traz eles pro nosso spawn aqui, cara Óbvio Você é péssimo, mano Eu não tenho modo que nem você E eu tô com meu modo desequipado sem querer Ai, não deixa eles cair, não deixa eles cair Você já derrubou um, né, miserável É, eu derrubei três Nossa, tinha três, cara Ô, falando nisso, quanto de dinheiro você tem? Cara, eu não sei Eu acho que eu não tenho nada Nossa Pô, Gabs, a gente tá pobre, mano Acho que ela vai ter que fazer bico Além de estar aqui em um bloco Estamos pobres também, cara Bom, se a gente tá em um bloco Significa que a gente não tem muita coisa, né Não, isso é verdade Cara, eu tô começando a achar Que eu consigo derrotar um Zoro, mano Um Zoro? Se a gente derrotar o Zoro Com certeza chegamos no nível 10, cara Mas como tu vai derrotar ele? Aqui, ó Ele só tem mil de vida Não, não, com certeza Não, com certeza a gente derrota o Zoro Calma aí É só ficar batendo nele aqui Isso, com a minha sopinha Com certeza Ele pegou as espadas Já pensou se ele dropa a espada dele? Ah, seria muito bom Eu bati sem querer no vendedor Eu acho que fui eu que bati no Zoro Nossa, socorro Agora foi você Socorro É, vendedor É, vendedor Foi de vez Tá, o Zoro tá atrás de mim Ah, por que você fez isso? Ah, mano A nossa única esperança De chegar no nível 10 agora Você mandou pro ralo Caraca, mano Pô, Gabs Eu tô resolvendo o problema aqui, ó Tô resolvendo Não, véi Só que assim não adianta fazer isso Porque como eu vou aumentar agora pros lados Eu só vou poder aumentar pra frente É, verdade, né Mas calma aí Sabe o que eu vou fazer? O quê? Vou buscar ele no Void Calma aí, vamos Não Mano, esse cara com certeza É o mais burro de todos, cara Com certeza Ele tá aí Mas se você derrotar ele no Void Os itens dele já vai sumir, né, Zé Ruela? Não vai Calma Cara, eu duvido se derrotar ele aí E voltar com os itens Vou derrotar ele aqui Eu duvido Eu vou fazendo até o modo história aqui por enquanto Ai, calma Não, vou voltar não Vou voltar não Ó, tô lutando contra o seu irmão aqui, ó Cara, eu tenho certeza Que não vai dar certo O que você tá tentando fazer, cara É, tipo, não tá nascendo um bicho ali E você já tá aí embaixo Foi coisa, você tem um outro aí Ah, eu peguei Ah, mano, eu duvido, mano Eu peguei, eu peguei Eu duvido, eu tô totalmente triste, velho Mano, ele dropou uma coisa Ó, ó Nossa, você conseguiu pegar mesmo Deixa eu ver Eu peguei ao lado Dropou ao lado Nossa, você dropou ao lado 19 de dano Ó, é justo É justo você ficar, vai Você que pegou Não, não, não Você quer, você quer Não, não, é justo Você que pegou, você fica, tá ligado Mas eu quero pelo menos um point up Você que dropou pelo menos uns 28, né, mano Eu acho que eu tô meio, eu tô meio lagado Adeus Ah, mano Esse cara tá brincando comigo, galera Não é possível Ele não tava brincando, galera Ele não tava brincando, galera Mano, como eu só tenho, eu tenho um parceiro que mais me atrapalha do que me ajuda Todo point up que eu ia pegar, ele mandou embora, velho E quando eu já estava quase sem esperança Surgiu uma luz Galera, nasceu um pouquinho de marinheiro Talvez derrotando eles, eu chego no nível 10 Até porque eu tô no nível 7 Então vamos comer aqui a sopa Que aquele cozinheiro inútil me arrumou, né E vamos tentar derrotar alguns marinheiros, cara Vamos lá Nossa, espera que eu consiga derrotar eles, velho Espero que eu consiga derrotar todos Sem derrubar eles no Void Sem eu cair no Void Beleza, consegui derrotar esse Tá faltando só um Putz, esse daqui que é o problema Ah, ele saiu do Void Boa, acho que agora eu consigo derrotar ele, galera Vem Boa, derrotei todos E também nasceu um baú Nasceu um baú de fruta Nossa, já vou quebrar Que isso? Esse baú aqui tá muito esquisito É baú de dinheiro? Ah, não É baú de fruta mesmo Espero que com esse 5 eu chegue no nível 10, galera Nível 9, boa, nível 10 Mano, olha que ironia do destino Só foi aquele marinheiro maldito Sair daqui de um bloco Que eu consegui chegar no nível 10, cara Mas eu vou aproveitar aqui E vou fazer XP acumulado E vamos ver o quanto de vida eu consigo chegar Boa, 200 de vida Bom, eu acho que eu já tô ficando bem poderoso E olha que é só o início da nossa jornada Peraí, 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 peraí Eu tenho uma pergunta pra fazer todos vocês Que estão assistindo esse vídeo É a primeira vez que eu tô pensando Em fazer uns 100 dias em apenas um bloco E pra isso eu vou precisar muito da opinião de vocês Vocês realmente vão querer assistir 100 dias de One Piece Começando em apenas um bloco Ou não Porque essa série só vai continuar Dependendo do feedback de vocês Então deixa muito like E compartilha pros seus amigos Vamos tentar bater 500 likes aqui nesse vídeo E compartilha pros seus amigos E compartilha pros seus amigos Obrigado.